Bem, voltamos com a entrevista ao vivo. Agora a gente recebe aqui em nossos estúdios o Guilherme Ribeiro, a empresa líder em engenharia e gestão de cidades, que foi contratada pela Prefeitura de Piuí para realizar um estudo técnico-científico no Vale do Ribeirão Araras, visando criar uma área de proteção ambiental, a APA do Araras. Ela deverá realizar uma reunião pública, uma audiência pública, agora no dia 2 de maio, nesta próxima quinta-feira, em Piuí, e o objetivo é apresentar um plano de trabalho e ouvir a população. Muito bem. Bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Onda. Nós fizemos a tentativa na semana passada, mas por questões de conexão com a internet não tivemos sucesso. Eu gostaria que você explicasse para nós qual é a área de abrangência da APA do Araras, proposta pela Prefeitura de Piuí, e ela protegerá as áreas visadas pelas mineradoras e se essa área foi delimitada pela Prefeitura ou pela empresa líder. Bom dia a todos. Como eu já havia dito na nossa conversa anterior, não existe ainda uma delimitação de APA. O trabalho que a gente foi contratado para fazer consiste em um diagnóstico ambiental da bacia do Ribeirão Araras e, após a gente ter os dados técnicos, científicos, para poder determinar a melhor área para proteção, aí sim vamos delimitar essa área de proteção ambiental. É importante falar que nós da Líder já estamos há oito anos no mercado, a gente tem vários planos, não só de manejo para a unidade de conservação, mas em toda a área de gestão de cidades, no Brasil todo. E a nossa equipe é multidisciplinar, então a gente tem vários pontos de vista para poder chegar em uma melhor solução. O trabalho consiste, nesses 150 primeiros dias, em fazer o diagnóstico ambiental. Vocês podem ver que eu estou até com o facão, perneira, a gente está chegando do campo agora, de um dos levantamentos de fauna florifunga, de hoje cedo, e ainda não existe essa delimitação de APA. Primeiro vai ser o diagnóstico ambiental, como manda o roteiro, o próprio Estado de Minas Gerais pede que seja feito assim. Primeiro você tem que ter um diagnóstico técnico-científico para depois propor essa área. A gente não pode só, ah, não, eu acho que ali dá para proteger. Não, tem que ter atributos naturais, recursos naturais que justifiquem essa proteção. Tá certo. Guilherme, aproveitando o gancho já da sua resposta, você disse que chegou ontem aqui em Piuí, já começou a fazer esses primeiros levantamentos. Conta para a gente como que estão esses primeiros levantamentos e sobre essa reunião que será feita na quinta-feira, ela ainda não é aquela audiência pública que precisa ser feita para a APA ser colocada em votação. Ela é apenas uma, será apenas uma discussão inicial para ouvir propostas e sugestões, seria isso? Perfeito. Nós chegamos ontem em Piuí, já começamos o trabalho de levantamento. Como eu disse, vai ser inventariada a fauna, que são os animais, a ave fauna, os pássaros, a herpetofauna, que são os répteis, os anfíbios, os mastofaunos, os mamíferos, a flora, todas as formações vegetais que tem na bacia. Lembrando que também não é a bacia toda, que é objeto do estudo, da licitação. A montante da MG 050, uma área de 4.500 hectares aproximadamente, toda essa área da cabeceira do Araras, que é o objeto do nosso estudo. E também de funga. A funga são os micro-organismos, os fungos mesmo, os macrofungos, cogumelos, e a interação deles entre as plantas e os animais. É importante falar que isso é uma metodologia muito nova em todo o país. Fora do Brasil, já se faz muito essa associação, porque quanto maior a diversidade de fungos em associação com as plantas, melhora essas plantas, sequestram carbono, tem seu crescimento, frutificam melhor também. Então, é uma novidade. Logo, vai ser começada a pedir juridicamente a funga também. Ontem, nós chegamos, já fizemos uma reunião com o pessoal da prefeitura, para poder entender um pouco da problemática do próprio local, e fomos para campo. Já instalamos duas armadilhas fotográficas, já fizemos alguns transectos, que é quando a gente caminha observando o que tem, procurando pegada, fezes, rastros, tocas, às vezes até pelos, pegadas dos animais, identificando algumas plantas, a gente tem algum cogumelo também. E hoje, pela manhã, a gente acordou cedinho, cinco horas da manhã a gente já estava de pé, já estava lá na captação, vimos o sol nascer e pegamos a passarada, que é quando os pássaros começam a sua atividade durante o dia. Porque aí a gente grava o passarinho, depois compara com os pássaros que são previstos para estar aqui, para saber quais tem e quais que não tem. Isso foi o que a gente fez até agora, já pegamos alguns animais, pegamos um gambazinho, pegamos um cachorro do mato, na câmera trap. Vamos ir em outras áreas durante toda essa semana para continuar esse levantamento. A gente sabe que é uma área extensa, é uma área que tem alguns remanescentes florestais muito significativos. Então, a gente vai procurar diagnosticar todos eles para ver quais têm maior interesse de proteção. e agora eu vou falar um pouquinho sobre... Vocês têm mais alguma dúvida sobre a metodologia? Não, pode gostar. Vou falar sobre a oficina que vai ser feita no dia 2. Como eu disse, o trabalho tem duas etapas. A primeira é de diagnóstico, para ver realmente o que tem e propor um polígono, uma delimitação. E depois, a outra fase de mais 120 dias é que vai ser desenvolvido o plano de manejo, que vai ser o regramento, o zoneamento. Vocês estão amados, para mim? Sim, vamos por isso. E o que pode fazer, o que não pode fazer, o que fica permitido, o que tem que se adequar. Então, nessa primeira fase, estão previstas duas audiências públicas. Essa primeira é uma oficina participativa. Lembrando que todo esse processo de construção, tanto do diagnóstico como depois do plano de manejo, até por lei federal, até pelo Estatuto das Cidades, pelo próprio SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a lei federal que rege a criação de unidades, de gestão de unidades de conservação, todo esse processo tem que ser participativo. Ele necessita ter o controle social, que é ouvir a população, porque não é uma coisa que é imposta, é uma coisa que é construída junto com o pessoal do próprio município. Eu gosto de falar, pela experiência, eu estou no ramo ambiental desde 2005, pela minha experiência, quando as pessoas participam do processo de criação, não só de unidades de conservação, mas elas se sentem corresponsáveis. Eu ajudei a criar, então eu tenho responsabilidade sobre aquilo. Então, além de ficar com a cara do município, com a cara das pessoas, elas também ajudam a tudo o que foi discutido ali ser implementado. Cobra do governo, seja o municipal, seja o estadual, cobra melhorias, cobra que tudo aquilo que foi planejado seja implementado. Essa oficina, ela é para apresentar a empresa, apresentar a metodologia de trabalho, mostrar que não existe ainda uma delimitação, que essa delimitação vai ser feita em cima dos estudos, em cima dos anseios da população. Vai ser para mostrar o cronograma, a metodologia de trabalho. Quinta-feira, a gente não vai ter feriado, então, quinta-feira, a gente já vai ter alguns resultados legais, resultados parciais desses levantamentos que nós estamos fazendo essa semana. E também vamos fazer uma dinâmica fofa, que é identificar as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças de toda a região. E, depois de fazer a fofa, a gente faz um mapeamento comunitário, que é colocar dois mapas bem grandes, em A0, assim, para os presentes poderem... Os participantes, para os presentes que estão na reunião, poderem colocar, riscar no mapa, colocar o adesivo, numerar todas essas características que eles falaram durante a reunião, está durante essa dinâmica, durante esse processo participativo. Então, essa oficina é para isso, para a gente mostrar para a população o que vai ser feito, para a gente ouvir da população o que ela espera que seja feito, para colher informações valiosas, tanto para o nosso levantamento, como para a própria continuidade dos trabalhos. Então, é para isso que vai servir a oficina. A gente chama de oficina participativa de planejamento. Guilherme, eu quero voltar na primeira pergunta que eu fiz para você, para melhor entender. Quando você foi contratado, a sua empresa foi contratada, a prefeitura não te apresentou uma área delimitada para você trabalhar e explorar ela do ponto de vista do que tem que ser protegido. Porque existe aqui duas apas. O que se fala? Uma apa que a prefeitura pretende fazer, que seria na parte baixa ali do córrego do Araras. E existe um outro grupo, que é contra a vinda de mineração aqui para o município, que está propondo uma apa de proteção maior, pegando ali a região da Cachoeira da Belinha, a parte de cima. Então, você não teve essa orientação que você tem que trabalhar um recorte feito pela prefeitura. Pode ser que o seu trabalho vai influenciar também em outros pontos que um outro grupo já está prevendo uma aba maior. Então, teve um equívoco no seu entendimento. Não é a parte baixa, é a parte alta. É para cima. Inclusive, inclui a Cachoeira da Belinha. Inclui a Cachoeira. Sim, porque é a montante da MG 050. Montante é tudo que fica para trás. Certo. É da MG 050 até a nascente. É todo esse pedaço da bacia. Essa é a área delimitada para a gente estudar. Não é uma área que vai ser ou não vai ser a APA. Você falou que existem duas APAs. Na verdade, de direito, não existe APA nenhuma. Sim, mas você sem entender o que eu quis dizer. A proposta dos estudos. Só para deixar bem claro. A prefeitura disse para a gente estudar esse pedaço da bacia, a cabeceira da bacia, que realmente é o mais importante em termos de... Tecnicamente, mais importante em termos de conservação. Você tem que ter a cabeceira preservada para o restante ser preservado também. E a gente também sabe que, a partir da MG 050, a antropização é muito mais forte. A antropização, falei um pouco difícil agora, a influência humana, a alteração é um pouco mais forte para a jusante da MG. Então, a APA é limitada pelo processo, pelo termo de referência. E lembrando também, para esclarecer, não é que a prefeitura foi lá e escolheu a nossa empresa para contratar. Teve todo um processo licitatório. É legal explicar para as pessoas... Não, isso aí nós já divulgamos, o pessoal sabe sobre isso. Então, a nossa área de estudo, o objeto de estudo, é a sub-bacia do rio Araras, da MG 050 até a sua nascente. É uma área de 4.500 hectares, que a gente foi contratado para estudar. A gente vai fazer o diagnóstico ambiental dessa área e propor uma delimitação de APA ali. Sobre a outra APA, a outra proposta de APA, hoje nós vamos ter uma reunião com essa organização, sim. Porque a nossa empresa, isso eu tenho muito orgulho de falar, todos os trabalhos que a gente fez nesses oito anos, mais de 200 municípios, 22 estados do país, a gente nunca deixou de terminar um trabalho e nunca deixou de atender as expectativas, tanto técnicas, jurídicas, como da população. Por isso que a primeira coisa que eu fiz quando eu vim para cá foi marcar uma reunião com esse pessoal também, porque a gente tem que ouvir todas as partes. A gente é muito imparcial, a nossa empresa não toma lado nem desenvolvimentista, nem ecochato. a gente vai pelo que é técnico e jurídico. A gente não toma lado, não tem uma paixão, outros objetivos que não sejam atender à técnica e à legalidade. Então, por isso que a gente procura todo mundo. Inclusive, a reunião hoje, eu acredito que vai ser muito proveitosa, porque se eles já têm uma proposta de lei, se eles já têm uma proposta de APA, eles devem ter muitas informações para passar para a gente, para ajudar a gente. Então, eu espero que vai ser muito produtivo, muito legal também. Guilherme, avançando aí no tempo, vamos dizer assim, com a APA aprovada, com o estudo já feito, a APA aprovada, o pessoal tem muito temor do que pode ser explorado ou não economicamente. Fala um pouquinho sobre isso. e se há produtores rurais. Produtores rurais também têm nos procurado com medo das APAs, tanto do estudo que a sua empresa está fazendo, quanto do outro estudo também. Se há produtores rurais nessas regiões, o que eles se serão afetados de alguma forma? Sim, existem produtores rurais. A gente faz um mapeamento fundiário. Inclusive, um dos forços da nossa empresa é a produção de mapas, o geoprocessamento, a utilização de sistemas de informação geográfica, SIG. Não é puxando a Sardinha, não, mas a gente é muito, muito bom nisso. E a gente faz todo esse mapeamento, a gente conversa com produtores, a gente faz o inventariado do que está sendo desenvolvido lá. Porque, assim, é bom lembrar que uma APA, gente, ela é uma unidade de uso sustentável. Ela não é uma unidade de proteção integral. Ela é a menos restritiva de todas as categorias de unidade de conservação. A definição dela do SNUC é grandes áreas altamente antropizadas e ocupadas com atributos naturais a serem preservados também. Então, qual é o objetivo de uma APA? Não é só proteger. É proteger aliado ao desenvolvimento sustentável desse local. Para que as populações que estão inseridas ali também tenham o seu desenvolvimento cultural, social e econômico. Então, assim, a gente não fala muito de restrição. A gente fala de adequação de atividade. Dificilmente algo vai ser proibido. Mas pode ser que seja. Mas é só coisas, assim, muito impactantes. A maioria das atividades só tem que ser adequadas. Fazer isso de forma sustentável. O que é sustentável? É você conseguir suprir as necessidades do agora sem comprometer a capacidade das gerações futuras de também suprir suas necessidades. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que as atividades que sejam desenvolvidas lá dentro não impactem os filhos, os netos, os bisnetos daquelas pessoas que moram ali mesmo. Dos próprios munícipes de Piuí. Então, assim, sobre o que vai ser feito ou não vai ser feito, isso só depois do diagnóstico. Que a gente vai ver o que está sendo feito lá agora. Qual que é o grau de mudança de uso do solo. Quais que são os locais que estão degradados. Quais que estão mais protegidos. E aí sim a gente vai conseguir definir o que pode, o que não pode ou como deve ser feito. Lembrando que, assim, a líder, a empresa contratada, ela está sempre aberta para a opinião de todos. Como eu disse, o processo tem que ser participativo. A gente faz a divulgação desses eventos, tá? A gente coloca sempre o e-mail, o telefone, para as pessoas entrarem em contato com a gente, né? O que mais? Faltou alguma coisa da resposta? Era isso, né? Era isso. Então, é porque existe um grupo de produtores rurais que até participaram de alguns encontros na Câmara e tinha realmente essa preocupação de que com a implantação dessa APA eles poderiam perder ali as suas atividades econômicas do dia a dia. Isso não quer dizer que isso vai acontecer. Isso pode ser feito protegendo e desenvolvendo a atividade normal. Legal que você me lembrou disso. O que acontece? A gente estava fazendo a implantação de uma APA em Cacilândia e teve um forte movimento rural, sabe? Com medo de perder dinheiro, de perder suas terras, de não poder fazer o que quisesse dentro de suas terras. Isso é um medo comum, tá? Um medo comum por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm o conceito do que realmente vai ser uma unidade de conservação, uma APA. Tanto que essa oficina também é para fazer esse nivelamento, para explicar para todo mundo o que é e como vai funcionar. O que acontece? Mesmo que seja feita alguma restrição, tem dentro dos programas do plano de manejo incentivo para os produtores que, porventura, forem afetados. Não estou falando que vai ser, mas se for... Às vezes está em uma zona ali que realmente não dá. Não são todos. Isso que é legal também dizer. Que vão existir diferentes zonas. E esse zoneamento é feito de acordo com a vocação daquela zona. A zona já está sendo usada para o eucalipto, já está degradada. Eu não vou pôr uma zona mais restritiva ali. Eu vou deixar a atividade que já está sendo feita. Agora, tem uma zona ali que tem uma mata nativa muito bem preservada. Ali vai ser uma zona de um pouquinho maior restrição. E aí, caso entre algum produtor dentro dessa zona, caia a propriedade dele dentro dessa zona, existem programas dentro do próprio planejamento, depois no plano de manejo, que podem dar financiamentos, podem trazer técnicas, podem dar realmente recursos para esse produtor adequar essas atividades. Entendeu? Tanto em treinamento técnico como em recurso financeiro mesmo. A gente gosta de falar isso para qualquer plano. Plano de saneamento, plano de resíduos, plano diretor. Qualquer plano. Você nunca consegue pegar um dinheiro de um financiador, seja ele público ou privado, se você não mostrar para que você vai usar. E é o plano que faz isso. Entendeu? O plano vai estar lá. PSA, programa de PSA, que é pagamento por serviços ambientais. É o cara que deixa a sua mata em pé para produzir água e oxigênio e não vai desenvolver uma atividade ali, ele pode receber uma compensação para deixar aquilo ali preservado. Então, tem vários programas. Mas isso é um assunto mais para o futuro mesmo. A gente vai explicar bastante. O que eu quero deixar claro, e até para acalmar os produtores que estejam com esse receio, com esse temor, é que ninguém sai perdendo com o plano de manejo, sabe? Com uma área de proteção ambiental. Inclusive, aqui em uma região que tem certificação de café, tem certificação de queijo, tem certificação da canasta, sabe? Você ter meios de proteção são muito melhores. O que não pode acontecer? Achar que uma APA, ou tentar propor alguma APA, que restringe a tudo. Entendeu? Aí o produtor perde mesmo, se for feito indiscriminadamente. Mas quando é feito com estudo técnico mesmo, dificilmente alguém sai perdendo. E pela sua experiência de trabalho, o que você me fala e fala para a nossa audiência essa relação de meio ambiente com mineração? A sua contratação da sua empresa se deu a partir da preocupação da população em relação à possibilidade de vir mineradoras aqui para a região de Piuí, e justamente naquela região do Araras, que tem uma diversidade ambiental muito grande. É possível conciliar isso? Olha, é importante... Eu gosto de... E complementando também, a APA barra qualquer tipo de atividade minerária? São ótimas perguntas. Eu vou dar o exemplo dessa última que a gente estava fazendo. Eles estavam preocupados com o eucalipto. E a reunião foi basicamente eles falando, defendendo o eucalipto e tal, só que o eucalipto era um pequeno pedaço do que a APA lá ia ser. É a mesma coisa aqui. Não, está certo. É a mesma coisa aqui. A mineração, ela é uma das atividades que a gente tem que levar em consideração dentro da APA. Porque existe uma atividade agropecuária muito forte. O que a gente já pesquisou é que teve uma mineração de cromita aqui, acho que na década de 60, 70, deixou alguns passivos ambientais que até agora não foram sanados, mas que depois já não teve outras minerações. Tem algumas que estão propostas, tem direitos minerários, mas direitos minerários vocês sabem que tem no Brasil todo, não é na hora que isso é utilizado. Então sim, a mineração vai ser uma das atividades econômicas que vão ser discutidas. Se pode ou não pode dentro da APA. Como vai ser a plantação de café, a agropecuária, a silvicultura, são várias as atividades. O ecoturismo, são várias atividades econômicas que vão ser discutidas lá dentro. A segunda pergunta, se pode barrar ou não? Sim, pode barrar, como também não. Pode regrar. Entendeu? Isso vai depender muito dos estudos ambientais que a gente está fazendo. É tudo muito novo. É a primeira vez que a gente está vendo no município, a gente já tem todo um arcabouço técnico ilegal já de dados secundários pesquisados e estamos aqui agora vendo na prática em loco o que tem e o que não tem. Então é tudo muito novo. É perigoso até a gente ficar supondo. Mas tem a possibilidade tanto de barrar como de não barrar, mas regrar, deixar bem mais difícil de ser feito. Tem que ter técnicas de mitigação de impactos muito exigentes. Que podem, sei lá, até inviabilizar economicamente talvez, mas pode. Pode barrar ou pode não barrar. Como pode barrar ou não barrar também outra atividade. Isso tudo vai depender do diagnóstico técnico e também dos anseios da população, do que a gente vai ouvir da população também. Perfeito. Ok, Guilherme, eu acho importante a sua vinda aqui para trazer esse breve esclarecimento para a população e se situando. E eu gostaria que você reforçasse então o convite para esta oficina dia 2, que será um pontapé inicial aí para a população ter mais conteúdo, mais informação do trabalho que vocês estão fazendo. A todos os munícipes, pessoal, produtores, ecólogos, ecologistas, ambientalistas, fazendeiros, silvicultores, todo mundo, pessoal, a criação de uma unidade de conservação e não só isso, qualquer coisa que aconteça dentro do seu município é seu dever participar, para você poder dar a sua opinião, para isso também afetar você, para isso ficar com a sua cara, para você também não reclamar depois. Eu convido todas as pessoas a comparecer na Câmara às 19h, nesse dia 2. Todos são muito bem-vindos, eu gosto, eu já fiz muitas dessas oficinas, é muito melhor você fazer uma oficina com bastante gente, com diversidade de ideias, porque fica um plano muito melhor, muito mais com a cara do município, muito mais adequado à realidade municipal. Então, eu convido todo mundo a estar lá, a dar sua opinião, a participar, a vir entender o que vai ser feito, às vezes a gente tem um problema, e muitos municípios já teve isso, que as pessoas ouvem falar que vai ser feito algo, mas não vai lá ver o que vai ser feito mesmo. Então, venham, pessoal, venham, para vocês participarem e entenderem um pouquinho mais do nosso trabalho também. Só um detalhe, como se trata de uma oficina, haverá a oportunidade da manifestação popular lá, inscrição, como é que tem para fazer isso? Inclusive, nas duas dinâmicas que eu falei, tanto a FOFA como o mapeamento comunitário, a FOFA é construída pelas próprias pessoas que estão presentes. A gente vai dividir elas em grupos, dar cartulinas para elas, para elas escreverem o que elas entendem como forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ah, eu acho que o eucalipto é uma ameaça, ela vai escrever. Eu acho que a mineração é uma ameaça, eu acho que o ecoturismo é uma oportunidade, vai escrever, eu vou explicar o que é cada um desses fatores, como a gente identifica cada um deles, mas são as pessoas que vão mostrar para a gente. Não vou ser eu que vou falar. Sabe? Isso que é bacana. São as pessoas que vão estar lá que vão mostrar para a gente isso. E depois elas que vão colar nos mapas, mostrar onde está isso, geograficamente. Então, a participação, a partir do momento que eu terminar de explicar o que vai ser feito, quem é a líder, a metodologia, a partir desse momento a participação social é plena. Todos podem participar, claro que com ordem, com inscrição, como qualquer evento público, como qualquer evento de uma Câmara, uma audiência pública. E no caso, você falou inscrição, no caso, inscrição na hora. A pessoa chega, ela já se inscreve. Na hora já se inscreve, vai ter lista de presença. Aí, enquanto eu estiver falando, as pessoas que tiverem, antes de começar as dinâmicas, as pessoas que tiverem dúvidas, vai ter, a pessoa da Prefeitura junto com a gente, a pessoa vai se inscrever, vai escrever a dúvida que ela tiver. Claro que ela não vai poder ficar falando meia hora. Sim. tem um determinado tempo também para a pessoa se manifestar, que é para poder ser democrático, para todos poderem ter uma chance de falar. Mas todos que estão lá, que quiserem falar sobre os assuntos que estiverem sendo tratados ali, que é o diagnóstico, a oficina, poderão falar. Guilherme, muito obrigado. O Jornal da Onda está à disposição para novas informações, para acompanhar esse projeto, porque a informação é tudo. A pessoa bem informada, consciente, ela consegue formar a sua opinião. Então, fique à vontade para nos ocupar quando necessário. Um bom dia para você. Queria agradecer também a vocês, agradecer a todos que estão ouvindo. A gente também fica à disposição. Sempre que tiverem alguma dúvida, podem perguntar para a gente que a gente vem e responde. Combinado. Muito obrigado, Guilherme. bom dia para você. Bom dia para você.